Bom, pronto, já voltamos ao vivo aqui na nossa redação da Criativa Online. Tivemos uma queda de energia aqui na nossa redação. Nossa transmissão continuou por alguns segundos com os nossos dados móveis, mas é claro, dentro da redação, dentro do estúdio, ficou tudo escuro. Obrigado para você que nos acessa aí do outro lado, nos acompanhando. Forte abraço, prazer imenso tê-lo conosco. Nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos vocês que nos acompanham ao vivo, aqueles que deixam os seus comentários, os seus likes, aqueles que também não fazem, mas assistem, que nos acompanham sempre. Um forte abraço pra vocês que vão assistir depois a nossa live através da Criativa Online no Facebook. Um forte abraço, obrigado. Tenha certeza de uma coisa, vocês, nossos internautas, são nossa razão de ser, nossa razão de existir. Afinal de contas, este ano, nós estamos completando 15 anos de estrada, 15 anos de história. E completar 15 anos numa região como é a região do Recôncavo Sul Baiano, Vale do Jiquiriçá, cidades pequenas, trabalhando em municípios pequenos, não é fácil. Fazer comunicação em cidades pequenas não é fácil. Eu queria só contar duas coisinhas interessantes pra gente. É claro que nós temos muita história pra contar ao longo desses 15 anos. Eu, Ivanildo Bastos, todos os parceiros que já passaram pela Criativa Online, que por algum motivo não estão mais conosco, estão fazendo outras atividades, alguns deles desenvolvendo trabalhos à frente da comunicação, exemplo, do Juarez Gaia na cidade de Amargosa, com o Recôncavo Notícias, o Fábio Cruz em Elísio Medrado, o Carlos Quintino com o A Notícia é Aqui, também um portal de... A Voz é Aqui, a Notícia é Aqui, não, A Voz é Aqui, também um portal de notícias lá na cidade de Itatim. Alguns deles trilharam caminhos na comunicação. Outros são policiais, fizeram concurso, outros até ingressaram em outras áreas também. Mas, enfim, ao longo desses 15 anos, o Adriano Buia contou uma história muito bacana num vídeo que ele deixou na Criativa Online, de uma vez que... Algumas vezes que Ivanildo... Ivanildo sempre cobriu festa, os eventos foram sempre acompanhados por Ivanildo Bastos. Na época, chamado de Ivanildo Júnior ainda, né? Hoje, Ivanildo Bastos Júnior, porque ainda estava novinho, começando. Não Júnior, porque tem o sobrenome Júnior, né? Mas, Ivanildo começou o trabalho de comunicação com os 14 anos de idade. Pouco menos que isso, mas os 14 já estavam aí no mundo da comunicação. Nós começamos muito cedo a trabalhar, meio que brincando. E ele contando, o Adriano contando, de que em algumas dessas viagens, para acompanhar a Criativa, não tinha um veículo próprio ainda para fazer as suas viagens para essas coberturas de festas e eventos. E precisava viajar de ônibus, viajar de topiques, naquelas rotações, no transporte alternativo, né? E algumas vezes foi necessário, é claro, dormir nas rodoviárias, aguardar até o horário do próximo transporte no dia seguinte. Algumas vezes eles fizeram isso. Graças a Deus que eles passaram por isso. E nós passamos por isso através da Criativa Online. Quantas vezes, no momento em que nós compramos o primeiro veículo para a Criativa Online, que era um Uno, né? E nós saímos a região inteira viajando para Brejões, Milagres, Itatins, Santa Terezinha, Elísio Medrado, Amargosa constantemente. Amargosa, inclusive, nós temos um pouco mais de tempo do que os outros municípios, né? Nós começamos em Amargosa com a parceria do Juarez Gaé. Nós entramos no município de Amargosa, naquele comércio, e, graças a Deus, nós temos um respeito muito grande na cidade de Amargosa. Ivanildo Bastos acompanha lá na cidade de Amargosa tudo de perto, acompanha as notícias de perto lá em Amargosa. E quantas vezes nós saíamos para fazer esse giro na região inteira. Carro quebrava, carro faltava gasolina, né? Teve uma vez que foi muito bacana. Nós fazemos, fazendo, fazendo uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos, os prefeituráveis de Itatins, Santa Terezinha, Elísio Medrado, São Miguel das Matas. E nós fomos para Itatins. Nós fomos para Itatins fazer essa rodada de entrevistas. E, no retorno, Gilson Salles estava conosco. Só que, quando passa na BA 886, entre Elísio Medrado e Santa Terezinha, existe a Serra da Pioneira, que todos vocês já ouviram falar. Inclusive, se você for no YouTube, vocês vão encontrar essa matéria. E Gilson Salles, fazendo o trabalho de apoio conosco, cinegrafando e também fotografando, né? Ele que, inclusive, continua conosco sempre. Desde sempre, Gilson Salles esteve conosco. Ele disse, rapaz, eu nunca fui naquele lugar. E a gente estava, todo mundo vestido com roupa de manga, com a roupa de trabalho, né? Já suado, já cansado, já passava do meio-dia, todo mundo com fome, querendo chegar em casa. A gente disse assim, eu não conheço aquele lugar, eu nunca fui naquele lugar e eu conhecia. Eu trabalhei lá em Pedra Branca, enquanto educador, e eu sou pedagogo também, e trabalhei lá e conhecia já a Serra da Pioneira. Eu disse, vamos subir. Rapaz, estava muito ruim a estrada. O Uno dava cada pulo, meu amigo, subindo a estrada. Mas a alegria de Gilson chegar naquele lugar, e, é claro, a alegria de todas nós que chegamos naquele lugar, por perceber aquela paisagem exuberante que existe na Serra da Pioneira, foi muito bacana, foi muito legal, foi um momento que, dentre tantos outros, que marcou as nossas andanças, as nossas correrias por toda a região. Gilson Salles ficou muito alegre, inclusive aproveitamos, fizemos uma matéria, já tínhamos subido, e comunicador é assim, a gente vai para algum lugar para passear, e às vezes traz também algumas pautas para o veículo de comunicação no qual nós estamos trabalhando ou representando naquele momento. Foi um momento legal, muito bacana, que vale a pena o registro. Ao longo das nossas lives que nós vamos estar realizando, eu, Ivanildo Bastos, o Iago Guimarães, em algum momento também o Cristóvão Guimarães vai estar realizando também, falando, mesmo que por trás das câmaras, em alguns momentos, ou até na frente das câmaras. Ivana Santana, um abraço, Ivana. Ivana é de Salvador, não, é de São Miguel das Matas, é irmã do Ivan Luiz Santana, nosso jornalista, meu parceiro, meu amigo, irmão, meu compadre, o pai do Elton David, que é o meu afilhado, meu filhão também, lá em Salvador, Ivana acompanhando também. Ivana conhece um pouco dessas histórias também, porque Ivan Luiz Santana começou conosco também, ainda com o Periferia News, depois veio o repórterojo.com.br, e agora o repórterojo e também a web rádio Hoje Brasil. Enfim, são histórias que nós temos para contar ao longo desses 15 anos, que com certeza nos engrandecem e têm nos engrandecido. Afinal de contas, nós temos dito sempre o seguinte, nós nunca aprendemos e nunca sabemos de tudo. Que bom que nós estamos aqui sempre, enquanto seres que estamos buscando aprender. E esse dia a dia nos amadurece, no sentido mais próprio da palavra, nos proporciona essa cascadura. Claro que essa cascadura, em algum momento, ela vai também ser colocada em xeque. Porque, afinal de contas, nós estamos sempre do outro lado aqui. Não somos pessoas públicas. Eu não sou uma pessoa pública, não sou filiado a partido político nenhum. A Criativa Online não é um veículo público. Não preciso de concessão pública para funcionar. A Criativa não precisa de concessão pública para funcionar. Mas nós temos sim responsabilidade pública, responsabilidade com o que é público, responsabilidade com a notícia, com a informação, sobretudo em respeito a você que está do outro lado. Vou finalizando por aqui, dizendo que a queda de energia que aconteceu há alguns instantes atrás fez com que a nossa live fosse interrompida, não é? E estaremos de volta numa próxima, com a graça de Deus. Um forte abraço. Vão deixando aí seus likes, as suas informações, seus comentários, dizendo que na live anterior nós falamos sobre o encolhimento do PSDB no Congresso Nacional. Ele saiu mais fraco do que em 2014. A primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos Deputados. Vale destaque, vale sempre destacar. Ela é também a primeira mulher a ser advogada nesse país, advogada com a OAB. A primeira mulher indígena, me refiro. Ela não é só bacharel em direito. Ela também tem OAB, ela advoga. O parlamentarismo disfarçado, que nós vamos publicar uma pauta ainda hoje, falando sobre esse regime que existe para presidencialismo. Mas ninguém quer brigar com o parlamento brasileiro. Dilma, inclusive, saiu porque brigou com o parlamento brasileiro. Ela não tinha cometido os crimes nos quais disseram que cometeu. Afinal de contas, se tivesse cometido esses crimes, estaria indeligível por um longo período, conforme a legislação brasileira. E ela se candidatou esse ano. Esteve com os seus direitos eleitorais, os seus direitos políticos, sem terem sido cassados. Então, houve aí uma contradição. Ficou claro que foi uma briga que ela teve com o Congresso, e o Congresso, naturalmente, tirou a Dilma da presidência da República. Falamos também sobre uma enquete publicada na Criativa Online. O que você acha? Você acha que Bahia e Vitória estão sendo prejudicados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF? Falamos sobre os famosos que se elegeram. Esse ano, alguns deles até desconhecidos, inclusive tem um youtuber que mora em Miami, se elegeu aqui no Brasil. Coisas do nosso processo eleitoral brasileiro. Falamos também sobre alguns nomes conhecidos, como Magno Malta, Lúcio Vieira Lima, Suplicy, Jean Wyris, que não conseguiram a reeleição. Um novo cenário apresentado aí nas eleições. E sobre o cicloturismo que vai acontecer em São Miguel das Matas, neste domingo, com cobertura ao vivo da Criativa Online, na largada, na concentração, no café da manhã, estaremos acompanhando ao lado do Cristóvão Guimarães e do Iago Lázaro. Um forte abraço, até a próxima, com a graça de Deus. Eu sou Magno Bastos, sempre aqui com os pés no chão e o coração onde for preciso, seguimos juntos!